Oi, 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 oi NK da Serra Vem, Rodrigo do CN na voz Todas elas querem ficar de sosse Perguntou pros cria qual é a boa de hoje É bebê pra dar PT, pique game e ouve Me encantei nessa bebê, NK que trouxe Ai, 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 joga pra bandido Sua amiga disse que você se amarra nisso Zero sentimento, sexo sem compromisso Dentro do motel, dentro do meu carro bicho Se o assunto é treta, nunca se faz de difícil Toda, toda perfeitinha, safinha Deito de inocente, mas muito safadinha Gosta de tomar balena Sexo na onda é o que faz valer a pena É a própria solução desse problema Sempre vira alvo do nosso esquema Sua amiga disse que você se amarra nisso Zero sentimento, sexo sem compromisso Dentro do motel, dentro do meu carro bicho Se o assunto é treta, nunca se faz de difícil Toda, toda perfeitinha, safinha Jeito de inocente, mas muito safadinha Gosta de tomar balena Sexo na onda é o que faz valer a pena É a própria solução desse problema Sempre vira alvo do nosso esquema O que faz valer a pena Obrigado.